Um terceiro e-mail que diz assim Eu tenho acompanhado há anos e sigo à risca o que recomendo, ela diz Estou comprando um apartamento Vi esta semana um lindo Não é perto de hospitais nem cemitério, ela diz Tá, já é uma bela coisa, né? É perto de hospitais nem cemitério Mas em um dos quartos vi vultos pretos, não gostei Tem antes, ela disse que tem alguns outros para ver E nesse tem um particular, ela disse Só entra com a roupa, os objetos pessoais Porque esse apartamento é com porteira fechada Ela tem os móveis, tem louças, tem... Afinal, é completo Só pega os seus objetos pessoais Eu não gostei Porque ali está toda a energia Em todos os cantos, em todas as camas Roupa de cama Mesmo que a pessoa não seja... Essa pessoa mudou de país Fechou o apartamento e vendeu Claro, é o correto que tem que fazer Vender com porteira fechada Até mudar de casa Algumas coisas a gente não pode levar de uma casa para outra Bom, aqui corretamente Como ela diz, não está perto de hospital Nem cemitério, já é uma grande coisa Mas é melhor ver outros que não têm pertences de ninguém Até estão vendendo, diz ela, para um preço bem acessível Claro, porque a maioria das pessoas não gostam de pegar roupa de cama Objeto de outras pessoas Porque a pessoa só levou as malas Eu tenho horror de quinquilharia dos outros, não é, Maria? Eu gosto da minha decoração E ficar com os móveis dos outros eu acho muito ruim Porque a energia está ali, não adianta A gente somos energias, não é, minha gente? Então é melhor tirar tudo Vender para um brick ou doar Que é a melhor coisa E fazer a própria decoração Eu também Mas graças a Deus Aqui ela diz que tem outros para ver Eu não ficaria com isso Ela já viu vultos ali Então, antes de tudo Se ficar com este Porque ela diz que o preço é ótimo Porque a pessoa se desfez de tudo Fazer uma limpeza espiritual nesse apartamento É, limpeza espiritual Toda essa roupa, se possível Em alguns outros objetos Trocar os estofados Claro que não dá Porque é um apartamento imenso, né? Ela diz que tem Mas como não dá? Troca tudo, não é, Maria? Troca tudo E também eu sou contra, assim, ó Claro que ela deve trocar tudo dentro do bolso também, né? De acordo com o bolso Se não, fica trocando devagar Ou então não troca Não sei Enfim, né? Ou mandar benzer Para tirar aquela energia Porque deve ter Ainda mais que ela viu vultos Pior ainda Por isso que eu estou até Dando essa sugestão para trocar mesmo Agora, é melhor ficar com meia dúzia de coisas em casa Do que aquele acúmulo de imóveis dos outros? Eu acho Pelo menos já começa a limpeza por aí Tira-se, desfaz E coloca aquilo que tu tem Deve ter, né? Alguma coisa Tem que mudar alguma coisa Primeiro, mandar benzer Não é? Eu sou numeróloga Aqui eu falo Mais que a Maria, né? Não, mas é que eu fico aflita Sabe por quê, Maria? Eu lembrei Te interromper de novo Eu lembrei de uma história assim, ó De histórias, né? Quantas pessoas não fazem isso Aliás, que eu condeno Eu acho horrível Eu acho péssimo Não gosto Nunca fiz Guardar aquilo que foi de algum morto Tá certo Da bisa, da avó E tudo Ah, minha avó me deixou de herança Um monte de joias Vende as joias E compra um negócio E viaja Vai viajar, aproveitar Esse pouco dinheiro das joias aí Porque hoje em dia A joia não vale nada, né Maria? Então, não é investimento nenhum Mas enfim Então que compre uma roupa bonita Um sapato Uma bolsa Enfim Mas que tu use Do que tá com aquele negócio Aquela lembrança Aquela energia da avó O da bisa Que deixou aquele prato Aquela louça Eu sou contra, né? Vende tudo Se desfaz Desapega E renova as energias Essa história de acumular Porque foi de mil anos atrás Ah, essa peça aqui é mil e oitocentos Puxa, de mil e oitocentos É na hora de botar no lixo Quebrar mesmo De muito tempo Então é isso, não é Maria? Ficar com aquele negócio Com aqueles objetos de mil anos Ah, minha gente Vamos renovar A vida é curta É muito curta, Maria Tu imagina eu agora Vou fazer 45 anos Se eu tiver mais 40 Aí é lucro E todo mundo é assim Se todos nós aqui tivermos mais 50 anos É lucro Quer dizer, passa muito rápido o tempo Pra gente ficar Isso aqui é meu Essa mesa é minha Porque essa mesa aqui Era da minha avó E ela Que isso, gente? Se era da avó É mais que na hora de vender Ou doar E se renovar aí, né? Porque a vida é curta Pra gente ficar tão apegada Às coisas materiais Eu penso assim E eu não gosto nada Que seja dos outros Ou então um monte de quinquilharia Eu detesto isso, né, Maria? Eu sou muito prática Não precisamos de muitas coisas Pra viver E isso Tu vai renovando as energias E melhorando a tua vida Por incrível que pareça Por isso que eu faço questão Até de fazer esse depoimento aqui Porque tu renova Tu tira Tu te desapega Nunca foi apegada Pra começar Mas aí tu renovando As tuas energias Sabe que a vida vai pra frente? Né? Eu acho Aliás Eu sou prova viva disso Eu renovo E cada vez Graças a Deus Eu sou melhor Eu sou muito prática também Eu viajo o mundo Com uma sacola Uma bolsa Uma sacola Uma bolsa Não precisa mais que isso Ninguém me conhece Eu posso vestir 20 vezes A mesma roupa Que ninguém vai me ver Lava à noite De manhã Tu tem limpinha Pra que levar Eu vejo gente Empurrando malas E malas Eu acho Que desperdício Carregar aquele monte De muamba Pra fazer o que? Nada 90% Não usa metade Que levou Bom Ela pediu aqui Essa do Que tá comprando os apartamentos Um dos apartamentos Pra eu tirar uma carta No tarot Pra ver como é que está Vamos nós Olha Nesse primeiro Limpeza espiritual Algumas coisas tu renova Tu tá no momento correto Tá certo Pode começar A fazer o negócio Se não gostou Veja os outros também Antes de ir no primeiro Veja os outros Pra ver qual deles é o melhor Exatamente Tu tá no comando Continue Ótimo Dê sim Positivo É a tua vez de comprar Pode ir Outra coisa Que até a gente esquece De falar em vários programas Maria Além da limpeza espiritual O pessoal já tá chamando aí Marcos Tá Eu sei que o nosso tempo Tá no limite Um minutinho só Então assim ó São os sinais da natureza Agora mesmo Eu tava olhando ali Tinha uma borboleta No nosso estúdio Então é pra gente também Eu gostaria até Que tu falasse sobre isso Os sinais da natureza Os bichos que entram Em casa Não é Maria? Bicho O Sama já dizia A natureza Nos dá todas as pistas Nós não vemos Mas que a natureza Dá as pistas Um beija-flor O passarinho Que entra na tua casa Tu tá dizendo assim Coisas boas estão chegando Coisas boas estão indo Mas o pessoal Ai tô depressiva Não tá bom Não tá bem O pessoal parece que pegou Mania de queixume agora Outra coisa que é Não é Pois é Isso atrai também Física quântica Tô ruim Eu tô na mesma Tô na mesma Ou então assim Eu tô na mesma Pior coisa Na mesma Então na mesma É cada vez melhor A gente deve usar Pelo menos a nossa palavra Ao nosso favor Por exemplo Barata Rato Esses bichos nojentos Aí A gente precisa cuidar também Que pode ser O indício De espíritos negativos Com certeza Uma casa limpa Cheirosa E luz Só espíritos Muito elevados Que gostam disso Quem gosta da lama São outros Mas tinha um O doutor Solon Professor Solon Que dizia Todos os dias Sob todos os pontos de vista Vão cada vez melhor Isso é lindo Há mil anos atrás Né esse professor É uns 50 anos atrás 50 ou mais 60 anos Mais ou menos Ele já fazia Há mil anos atrás Ele já Pedia pro povo Repetir várias vezes Todos os dias Sob todos os pontos de vista Vão cada vez melhor Maravilha É não é mesmo Eu tenho conhecidas Assim que se queixam muito De De Estarem sozinhas A maior queixa Das amigas É porque não encontram Namorado Estão sozinhas Enfim E elas ficam É Repetindo isso toda hora Ah eu não tenho sorte mesmo Ah comigo ninguém me olha Pior coisa Vamos mudar Esse pensamento Quem está sozinha Né vamos dizer Que eu Obrigado Agradecer Não é Maria Como sempre diz Agradecer Pelo namorado Que já tem Como se fosse O presente Ah gostaria até Que você falasse sobre isso Maria Eu tinha uma amiga Tem uma amiga Na Bahia Que ela falava Bem-vindo Bem-vindo Maravilhoso Bem-vindo Aquela solteira Naquele tempo O melhor O melhor era A caminhonete F1000 Meu bem-vindo Tem a caminhonete F1000 Meu bem-vindo Ele me leva Para viajar Meu bem-vindo E a gente morria De rir Quando nós vimos O bem-vindo Olha Ela conheceu O tal do bem-vindo Porque ela chamou Esse bem-vindo Pelo pensamento Ela não tinha namorado Nenhum Só para vocês entenderem Ela não tinha namorado Nenhum Mas ela Ela começou a projetar O namorado Né Espiritualmente Então ela inventou O tal do bem-vindo Como se fosse o João Enfim Aí ela O bem-vindo O bem-vindo Veio me buscar Para passear Não, não posso ficar mais Porque o bem-vindo Amiga em comum nossa O bem-vindo Vem me buscar Tem que sair daqui a pouco Porque eu tenho que me arrumar E isso a gente Até ria Até ria muito Da Diana Até a nossa amiga Diana, Diana E a Diana A gente Achava tão Mas ela Ela é Uma pessoa feliz Deslumbrada com a vida E o seu bem-vindo Quando conhecemos O bem-vindo Bendito bem-vindo Era o bem-vindo mesmo Não tinha Não teve um nome melhor Para escolher Do que bem-vindo Tudo que ela pediu Ele veio com a Com a mala Igual Como ela quis Igualzinho Ela moldou Ela plasmou A pessoa E ele veio Lindo, maravilhoso Tem o bem-vindo, sim Tem pessoas boas Uma pessoa Diga assim Não veio Não tenho sorte Não está bom Não está bem O anjo passa E diz assim Não interessa A encarnação Que vem Vai melhorar Nem eu tenho Um conhecido nosso Um amigo Ele vive repetindo assim Eu não tenho sorte Eu vivo Me envolvendo Com piriguete Aí eu falei Quanto mais Tu fala isso Mais piriguete Tu atrai Mais É Mais pessoas Negativas Tu vai atrair Então muda Esse teu termo De piriguete Muda É melhor ficar sozinho Do que mal acompanhado Também tem isso Mas é isso Que eu quero te falar Maria As pessoas Dizem E acabam atraindo Aquilo que estão dizendo Então a gente não deve dizer Não deve dizer Já falei para minhas amigas Parem de falar Que estão sozinhas Que não tem sorte Ah eu não tenho sorte Já desisti Até uma falou Semana passada Ela já desisti de mim Já desisti de encontrar o amor Que é isso Como assim desistiu Desistiu da vida Se mata de uma vez Né Maria Então vai se matar Porque vai desistir Não é assim Então tem que começar A atrair Pensamentos bons Para as coisas boas Acontecerem Tudo de bom acontecer Exatamente A palavra tem poder Então vamos Vamos só falar O melhor Não é Tem a numerologia Nisso tudo Já que a gente está falando Em numerologia Ela ajuda A ajustar Todas as energias E a consulta da Maria Como é a Maria A pessoa marca uma consulta E lá tu Fala tudo Que a pessoa Gostaria de Perguntar As suas angústias As suas dúvidas É exatamente Eu levo algumas horas Falando Primeiro pelo nome completo Dia Mês Ano Aí eu vejo Através da numerologia Por que é que ela está ali A última A última A revisão que eu faço É com o tarot O tarot repete tudo Que a numerologia falou E leva por escrito Os meses negativos Que uma vez por ano Nós temos E de nove em nove anos Nós temos O nosso ano Cabeludo Como eu digo Não tão cabeludo Porque se plantou Maçã e alface Vai colher maçã e alface Se plantou outras coisas O tsunami está chegando Então é isso aí O plantio é livre A colheita é inevitável Então vamos começar A plantar coisas boas Tchau 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 Tchau